Mano, a minha revanche contra o PEN chegou! Fala aí rapaziada, aqui quem fala é o Madara, hoje trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Shindolife E mano, o bug lá de quando tava dando shoot down, quando eu entrava na partida do PEN Saiu né rapaziada, parou já com esse bug É, eu acho que era por causa do meu PC junto com a atualização né rapaziada Por quê? Porque naquele momento que atualizou o jogo, tinha 200 mil pessoas no server mano Caraca Tinha muita gente, muita gente, então o jogo meio que tava bugando né rapaziada Então aqui mano, é, trazendo mais um vídeo aí, agora sim rapaziada Eu já solei o PEN umas 5 vezes já, mas agora eu tô jogando mais uma Mano, eu nunca pego os pergaminhos de coisa nova rapaziada, sempre venho as coisas que eu já tenho Eu não tô com muita sorte Então hoje eu vou trazer um vídeo aqui matando o PEN e falando qual, é, quais são as duas melhores genkai pra tá solando o PEN Na minha opinião tá rapaziada É, espero que vocês gostem do vídeo Deixa o like, se inscreve no canal E só bora mano, só bora que tá insano É, vamos começar pelas genkai né rapaziada As duas melhores genkai do, que eu acho que é pra solar o PEN na minha opinião É o Jashin e o Mil Mãos, tá, o Mil Mãos É, 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 Raijin, Rikan, Shizen e Vermelha né Acertou Rikan Shizen, que é essa aqui rapaziada Só essas duas tá, cadê Eu tô, ó, só, cadê Só a Jashin e a Rikan Shizen Mas o Madara, tá, até entendo Rikan Shizen, porque tem o Mil Mãos, tira muito dano Mas por que Jashin rapaziada, ô Madara Mano, pra você que não sabe Tipo, a do Jashin, ela tem uma habilidade que Basicamente ela É, reflete os ataques Não, tipo assim, todo ataque que o O inimigo dá em você Converte em vida né rapaziada E tipo, o que acontece E o ataque que ele te dá Converte em vida E metade do ataque que ele te dá Volta pra ele Exemplo, se ele deu 500 mil de dano 250 mil de dano Volta pra ele, entendeu Tipo, reflete o ataque E mano, pra você que não sabe Quando o PEN ele fica com metade da vida Ele começa a soltar uns meteoros Cabuloso Vocês sabem que ele solta uns meteoros cabulosos A gente normalmente não leva hit kill Por quê? Porque a gente não pega todos os meteoros Mas quando você ativa o Jashin Você fica parado E você fica bem no meio do meteoro Então basicamente você leva todos os meteoros E todos os meteoros que você leva Do dano que era pra você receber Volta pro PEN Mano, e é muito dano É quase um mil mãos Tipo assim Eu não vou falar que ele tira mais dano Do que o mil mãos Porque o mil mãos tira muito dano né Mas só que o que acontece Se ele pegar da maneira certa Eu acho que ele tira sim mais dano que o mil mãos Mas é aquilo É difícil de acertar E você tem que ter o time Eu tô jogando meio mal contra o PEN Vocês podem estar percebendo aí Mas é porque eu não consigo me concentrar direito Jogando e falando tá Então vamos dar um pause aí Quando ele estiver com metade da vida aí Eu volto Então vamos lá Aqui 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 Ele vem Aqui 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 O que é isso? 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 O que é o que é? O que é isso? 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 O que é isso?